Música Superior Tribunal de Justiça determina que vítima de furto em condomínio deve ser indenizada por empresa de segurança A decisão é do ministro Vilas Boas Cueva ao analisar o recurso de uma empresa de vigilância condenada a pagar indenização por danos morais e materiais a uma moradora que teve dinheiro e joias furtadas de seu apartamento O crime aconteceu em 2002 Dois homens entraram no condomínio se passando por corretor e cliente que queriam ver um imóvel à venda Eles entraram em um dos apartamentos e furtaram 70 joias de família mais 11.250 dólares No processo, a vítima acusa os funcionários da empresa do condomínio de falha por não exigir identificação dos visitantes e por não verificar se havia prévia autorização de entrada concedida por algum dos condôminos Além disso, o circuito interno de TV estava desligado o que impediu o reconhecimento posterior dos criminosos Após perder nas instâncias anteriores, a empresa responsável pelo condomínio recorreu ao STJ para redução da indenização, estipulada em R$ 50 mil mais o valor das peças roubadas Para isso, alegou não haver prova concreta dos bens furtados e que a vítima teria contribuído para o furto ao pedir que a porta corta-fogo do seu andar fosse destrancada o que teria facilitado o acesso dos assaltantes Mas o relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva afirmou que no processo fica claro que o acesso dos criminosos ao apartamento foi causado pelo comportamento negligente dos funcionários da empresa e que o fato de o circuito de TV não funcionar configura duas falhas graves no serviço de segurança prestado Além disso, o ministro destacou que a sentença e o acórdão anterior não reconheceram a existência de culpa concorrente e por isso a vítima deve receber a indenização integral Tchau! 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 Tchau!